Já surgiu lá no horizonte, dessa terra, dessa gente, A moderna sociedade esportiva paraense, já nasceu como um gigante, Muita garra e emoção, pra fazer do nosso atleta, um futuro campeão. Pra fazer do nosso atleta, um futuro campeão. Nosso lema é vencer, é vencer, vencer, vencer. Nesse verde da Amazônia, é crescer, crescer, crescer. O esporte é saúde, é alegria e vibração. Vamos dar à juventude uma bela educação. Transformando o nosso atleta, um perfeito cidadão. Já surgiu lá no horizonte, dessa terra, dessa gente, A moderna sociedade esportiva paraense, já nasceu como um gigante, Muita garra e emoção, pra fazer do nosso atleta, um futuro campeão. Nosso lema é vencer, é vencer, é vencer, vencer, vencer. Nesse verde da Amazônia, é crescer, crescer, crescer. O esporte é saúde, é alegria e vibração. Vamos dar à juventude uma bela educação. Transformando o nosso atleta, um perfeito cidadão.